Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. E o vídeo de hoje tá muito louco galera, porque hoje nós vamos falar de um canivete que talvez vocês não conheçam. É, vocês conhecem os canivetes da marca Brock? Pois é, são canivetes tradicionais fabricados aqui no Brasil, precisamente em Minas Gerais. Então, quer saber mais sobre esses canivetes? Então preste muita atenção nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, você tá esperando o que? Você tá vacilando cara, tô falando assim. É você mesmo, você tá vacilando, se inscreve no canal, porque ele é de graça. E gostou desse vídeo aqui? Dê um like, você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembre-se de ativar o sininho. Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse. Então chega de conversa, vamos pra bancada, que eu quero mostrar esses canivetes pra vocês, que são outras opções pra vocês saírem da mesmice, certo? Então chega mais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Galera, eu tô trazendo essas duas ferramentas aqui, esses dois canivetes aqui pra vocês, da marca Brock. Aqui ó, ferramentas Brock. Por quê, Thiago? Pra sair da mesmice. Por quê? Porque nós temos uma saturação aqui de alguns canivetes. Por exemplo, tramontina aqui, o pica-fumo. Você tem o tramontina ponta de lança, tá? Que se encontra normalmente, viu galera? O ponta de lança aqui da corneta. Todos esses canivetes aqui são muito bons. Eu prefiro, na verdade, a firmeza do da corneta do que do da tramontina. Mas o corte da tramontina é melhor. Você vai ter também aqui da corneta, olha aqui ó, o pica-fumo da corneta. Então, ponta de lança, pica-fumo. Marca as outras marcas, ó, Bianchi, pica-fumo. Esse daqui que é muito bom, lá da Royal Shop, o nosso amigo Moisés, o canivete Trevo, que é mineiro. E calma que vocês vão entender o negócio aqui, ó. Outro ponta de lança. Então galera, podem observar que dependendo da marca, muda-se também o modelo, o formato da lâmina e etc. E a Proc tem uns canivetes aqui que eles são bem tradicionais. A Proc, galera, é uma marca de Minas Gerais também. O que é, Thiago? Sim, ferramentas Proc vem lá de Minas, campanha. E é desde 1980, acho. Foi quando eu nasci, tinha a Proc. Então, o que que acontece? A Proc oferece aqui pra vocês alguns canivetes. Não são todos, tá? Tem outros pica-fumos e tal. Mas esse aqui é o modelo da Proc, que ele é bem parecido com esse aqui, ó. Tá? Que é o modelo que eu chamo de peixe. Que ele tem essa parte aqui, ela vem um pouco pra cima, ó. E a Proc também tem neste formato. Porém, neste material aqui. Já esse aqui, ó, é muito bonito, cara. Olha esse canivete aqui. É um ponta de lança, mas olha como ele é bem feito, acabamento, tudo. Vou deixar o link na descrição pra vocês, porque vale muito a pena esses canivetes da Proc, viu? Então, vamos abrir os canivetes pra conhecer aqui melhor, né? Vou abrir aqui com o meu Bianchi Inox. Esse canivete aqui é excelente, galera. E muito bem. Galera, que interessante. Que canivete interessante. Sério mesmo. É um canivete bem tradicional. Aqui com o formato da lâmina. É uma lâmina mesmo, pica-fumos. E o legal, olha o acabamento da lâmina. É um acabamento, dá uma focada aqui bem rústica, ó. Dá pra enxergar a lixagem dele. Isso aqui é um Ascarbono, tá? É um canivete bem fiel aqui. Ele é pinado, ó. Tô reparando agora junto com vocês, galera. Ele é pinado e contém aqui uma alça para o fiel. Passar um fiel aqui, um paracorde. Olha que legal, cara. Um canivete bem legal. Vamos abrir ele. Não é necessário enfiar aqui a cava de unha que ele tem, tá? Uma cava de unha. Não é necessário porque ele é largo, ó. Você segura assim e consegue abrir normal. Ele tem duas fases também. Uma e agora a outra. Duas. Poxa, que legal, meu. Gostei. E aqui tá escrito, ó. Proc. Só isso. Tem uns que vem escrito Proc Campanha, tá? Isso aqui não. Vamos ver. Só a fiação dele aqui num material mais duro. Eita nóis. Olha. O negócio é brabo. Nossa Senhora. É, asso carbono, quando o negócio resolve cortar, é corta mesmo. É medonho. E como eu tenho o costume, eu passei 30 vezes aqui na xaira para sentar o fio dele. Aqui, ó. Só xaira. Não passei mais nada. Asso carbono, quando ele tá bem temperado, faz uma tempera legal, meu. Ele tem uma fiação medonha. Esse negócio aqui arranca um dedo, dois, três. O seu peso é de 56 gramas. Seu tamanho total é de 16 centímetros e de lâmina 7 e lâmina de corte 6 centímetros. A espessura da lâmina em seu dorso é de 3 milímetros. Ou seja, um canivete muito bacana. Gostei mesmo. Galera, isso daqui é uma opção para vocês saírem destas mesmices aqui, ó. Ou se você tem coleção de canivete pica-fumo, eu posso afirmar para você que esse aqui não pode faltar. Tiago, só tem esse pica-fumo da Proc, não. Tem uns de cabo preto. Não é do mesmo formato. É estilo tramontina, maiorzão. Tem uns mais compridos. Eles têm um monte de canivete, tá? E eu acho uma coisa, viu, sobre os canivetes de Minas Gerais aqui. São uns canivetes muito bem feitos. Tem alguns que têm um acabamento mais grosseiro, mas eles são canivetes resistentes, muito fortes. E você viu, uma fiação medonha, cara, né? O canivete tem que tomar cuidado até. E esse é legal porque ele não tem uma ponta aqui, tá? Assim, que você vai perfurar mesmo. Como este Bianchi aqui, que ele já tem uma ponta, se você deixar ele mais, uma ponta maior, se você deixar ele na diagonal, você consegue perfurar. Esse daqui já tem uma dificuldade maior. Então, a interpretação também pelas autoridades, se você foi parado com um desse aqui, é outra, né? Conversando com os inscritos, e principalmente um inscrito, eu estava conversando, ele mandou até a lei do porte, né, de armas brancas, né? Porque eu não considero arma branca, galera, eu considero isso uma ferramenta. Tanto que está aqui, ó, ferramentas PROC. Então, se a ferramenta as PROC... Ah, Tiago, mas... Sim, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta utilizada para você descascar laranja, é uma ferramenta... Então, se você é afeirante, isso daqui para você é uma ferramenta, tá entendendo? Se você é um cara que trabalha com encomenda, essas coisas, isso daqui é uma ferramenta que você vai usar no seu trabalho, para você abrir caixa, para você conseguir fazer suas coisas, descascar uma fruta. É uma ferramenta, eu enxergo a lâmina como uma ferramenta, tá? Principalmente esses canivetes aqui, pica-fumo. Canivete eu enxergo como ferramenta, dobrado. Tiago, mas tem canivete para defesa pessoal? Tudo tem, tem, tem. Eu tenho vários, porque eu sou colecionador, mas não sou adepto, assim, a usar aquilo como uma defesa, tá? Aquilo lá é de último caso e olhe lá, cara. Na minha opinião, quem gosta de andar, quem gosta de treinar, praticar, eu já temmentei em treino, essas coisas, mas, na minha opinião, eu gosto de canivete como ferramentas. Eu prefiro faca. Faca para defesa, para mim, é outra coisa. Aí eu prefiro. Tiago, você gosta mais de faca ou canivete? Faca. Então, é um canivete muito legal, bem fiel, afiado. Consigo, você consegue depilar assim, Tiago? Consigo, arranco os pelos dele. E passei 30 vezes na xara. Ele tem uma têmpera muito boa, viu, cara? Quem é colecionador, recomendo o canivete Proc. Principalmente esse branco aqui, que ele tem uma afiação, uma têmpera muito legal. O canivete, galera, ele teve a sua origem no Brasil e em Minas Gerais. Como assim, Tiago? Sim, os canivetes, eles foram começar a ser fabricados aqui no Brasil com os escravos. Os escravos trazidos aqui para o Brasil, principalmente lá para Minas Gerais, eles começaram a fazer os canivetes, porque eles trouxeram junto com eles o conhecimento da cutelaria, lá da África, porque lá já se fazia. Então, aqui, eles começaram a fazer esse tipo de canivete aqui também, que é o canivete de fricção. Esse aqui foi o primeiro canivete inventado no mundo. Como assim, Tiago? É, esse é o primeiro canivete. Então, inclusive, eu vou deixar até o número aqui para quem é colecionador, para quem quiser entrar em contato aqui com o cuteleiro que fez esse canivete aqui para mim, chifre de cervo, chifre de cervo com pino e é um canivete de fricção, ele chama. O primeiro canivete inventado pelo homem é o canivete de fricção, que é este daqui, tá? Então, você colecionador, para sair da mesmice, como eu já ouvi muito também inscrito falando, pô Tiago, você entra em lojas brasileiras, você só vai encontrar Bianchi, Tramontina, Corneta. Bom, eu não discordo, eu dou graças a Deus, porque nós temos, não podemos reclamar que a empresa, as empresas brasileiras estão produzindo canivetes, ou seja, antes nem tinha, aí reclamava porque não tinha, agora tem, reclama porque tem, apenas só de algumas marcas, não. É só dar uma garimpada que você encontra várias marcas diferentes e também canivetes artesanais, esse daqui é sempre artesanal, canivete, essas lâminas aqui são feitas lixadas à mão, tudo à mão mesmo, o cara segura, bota lá na lixa, não é máquina, que nem a Tramontina que chega, lixa, vem o próximo, isso aqui é na mão mesmo, é igual os canivetes trevo. E agora vamos abrir esse daqui, olha que canivete bonito. Ai meu Deus do céu, Tiago, abre esse que eu quero ver esse ponto de lance, sim, vamos abrir com o próprio Proc aqui, vamos ver se ele é bonitão mesmo como aparenta, porque só de olhar aqui por fora, ah meu Deus, ele é bonito e ele veio com óleo, deixa eu passar um pano aqui, ah não, olha só que belezinha de canivete, deixa eu tirar esse daqui porque ele está desfocando aqui, olha só que belezinha de canivete galera, que bacana, um canivete todo pinado, preso por pinos, tá, a tala dele aqui é de PVC, é um polímero, você sente que é um, mas ele é muito resistente esse tipo de polímero aqui, tá, e tem aqui para um fiel também, para você colocar um paracord com um pino em latão, olha, todos eles são pino em latão, cara, que canivete bonitinho meu, e é a seguinte ó, abertura tradicional, manual, feita aqui, a trava slip joint, tum, ah ele não é duro não viu galera, ó, parece um amacieis de um Vitorinox, vamos dizer assim, não vai comparar né Tiago, não, não estou comparando, estou dizendo amacieis do canivete para abrir e fechar, olha só que legal, canivete ponta de lança, tá aqui ó, ele veio meio apagado, mas dá para ver aqui, proc e campanha, esse aqui é o que vem escrito, proc e campanha ó, tá, e do outro lado aqui, inox, bosta mano, que canivete legal, olha o tamanho dele, meu, isso aqui gostei, descascar, e ele é afiado viu galera, eu já andei ali metendo dedo aqui nele, ele tem uma afiação legal, mas é um inox, eu tenho que dar uma afiada, uma passada na pedra, porque só na xaira, ele afiou, eu consigo cortar as coisas, olha, ele fixa aqui na unha, eu consigo cortar as coisas, mas é, fruta, essas coisas, mas não, eu gosto de afiação de pegar papel e que nem navalha, e esse aqui eu, eu não consigo depilar ainda aqui ó, ah não, consegue sim ó, olha os pelos aqui ó, é, tem uma afiação boa esse canivete, gostei, e pelo que eu sei, esse canivete aqui, segue o modelo dos, do, do mesmo, a mesma forma, o mesmo canivete, de 30 a 40 anos atrás, então você colecionador, adquira esse canivete aqui Proc, que eu tenho certeza que você vai gostar, ele é suave até, Thiago, é, ele possui jogo na lâmina? Nenhum galera, ele é muito firme ó, ele é bem firme mesmo, firme, firme mesmo, sério firme mesmo, por pino, ser assim, empinado, então ele é muito bem feito, como sempre, Minas Gerais aqui, é, faz ótimos, faz ótimas lâminas, né, vamos ver o peso dele, ele aparenta ser bem ladinho, mas ele é resistente, viu galera, 34 gramas, seu tamanho no total, sem aqui, parte para colocar o fiel, seu tamanho no total é de 16 centímetros e meio, de lâmina 7,5 e de corte, 6 centímetros e meio, lâmina de corte, a espessura da lâmina em seu dorso é de 2 milímetros, ou seja, um canivete fininho, estreitinho, cara, muito bonito e muito funcional, gostei dele, um canivete que eu acho que para colecionador não pode faltar, inclusive vou até recomendar para o meu amigo Fabiano Inácio, para o meu amigo Moisés, para o meu amigo Firmo Neto, eu acho que para a coleção de vocês, talvez, não sei se vocês vão querer usá-lo, mas é um canivete bom, viu galera, e a marca Proc é bem conhecida, Proc Campanha, então, é, recomendo sim, esse canivete aqui para os meus amigos colecionadores que vão gostar bastante, e o negócio, outra coisa que eu fico chateado com Minas, que é o seguinte, não é com o povo de Minas não galera, é com a lei de Minas, porque um lugar onde você teve a origem do canivete, e você fica limitando a pessoa a andar na rua com canivetes de menos de 6 centímetros, ou seja, se você quiser andar com um canivete desse aqui, desse aqui, você talvez tenha problema, porque olha o tamanho dele, passou 1 centímetro, passou não sei o que, pelo amor de Deus né galera, eu acho que deveria ter uma revisão das leis aí, principalmente na cidade onde teve origem o canivete aqui no Brasil, então é, um estado né, um estado onde teve origem do canivete, então deveriam mudar as leis aí cara, virar um patrimônio o canivete, um museu bem legal aí dos canivetes de Minas, essas coisas, pô gente, já tem um museu assim, é só ir lá, sim, sim, mas poxa, deveriam dar mais valor, e deveriam tirar essa lei aí, poxa, porque os mineiros merecem andar com as lâminas aí. Um outro canivete aqui ó, ponta de lança, que eu quero só mostrar pra vocês aqui por cima, é esse daqui ó, esse canivete aqui você encontra ele na Shopee, tá, vou deixar até um link aí, mas ele é diferenciado também ó, ele é um ponta de lança, olha só, porque o que que acontece, ponta de lança, como eu mesmo disse, qual é os tradicionais esse? O único que é mais diferentinho assim galera, é um da Wunder aqui ó, esse daqui, que é quadradinho e tal, mas o resto, eles seguem sempre a mesma linha né, e esse daqui não, esse daqui é um da HZ ó, e ele veio pra ó, ele veio pra modificar aqui também, preso preso, não é mais por pinos, é por parafuso Torx, tem uma tala aí, um polímero, muito boa, gostosa, firme pra segurar, e ele é suave, tanto pra abrir, quanto pra você fechar, e não possui jogo, e mesmo se possuir, como ele é preso por parafusos Torx, você dá uma apertadinha aqui, e ele volta aqui o modelo dele ó, é o HZ 1150 acho, que eu sou meio cegueta, mas se vocês se enxergar aí, viram que não é isso, depois me dá um toque, mas aí, ele já vem com essa, com essa parte aqui, ele tem um olhau né, mas ele já vem com essa correntinha, esférica, e o canivete muito bacana, tá aí umas outras, outras opções pra vocês, então é isso que é legal aqui, do canal Febre do Aça, vai encontrar opções diferentes, aqui pra vocês, com os canivetes, por exemplo, da Proc. Muito bem, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, e aí, gostou? Pô Tiago, mó legal o canal, não conhecia esse não, tá vendo? Tô falando, por isso que eu falo pra vocês se inscreverem aqui no canal Febre do Aça, e gostou do vídeo de hoje? Dê um like, que você vai ajudar, e vai fortalecer o canal, e lembre-se de ativar o sininho, quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse, e não precisa ficar triste, mas Tiago, tava mó legal, aí quer tocar aqui pro vídeo, aí abriu o canteco, Calma, calma, vai aparecer aqui dois cards, ó, é só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aça, então um beijo no coração, fica com Deus, ó, até a próxima! Tchau, 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 tchau!